Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Hobbit, se mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E você, é um urso ou é um touro? É um touro ou é um urso? Bom, recentemente a Mag Prime apareceu disponível e vamos analisar o mercado Mas antes de mais nada, fica sabendo que eu estou vendo live todos os dias na Trovo, de segunda a segunda Então temos aqui os nossos horários da Trovo, para você entrar e entender um pouquinho sobre as nossas jogatinas Temos lives de segunda a sexta, no mesmo horário, das dez da manhã até as três E também temos a noite, das seis até as vinte e três horas Hoje, que é sabadão, temos uma live quase o dia inteiro, vai ter uma folguinha de uma horinha aí Mais ou menos, vou escolher o horário das duas às três E amanhã, no domingo, temos a live também, à noite Eu espero você aqui na live da Trovo E vamos dar uma olhadinha no mercado financeiro, como ele anda Mag, nossa Mag Prime está disponível aqui Faz pouco tempo, tá? Ela está por pouco tempo, você não tem muito tempo, se você demorar um pouquinho Peraí, comercial aqui não, rapaz Vamos mostrar aqui, ó Seguinte, temos ainda mais três dias, tá? Temos três dias onde a nossa Mag Prime vai estar disponível Então, se você não tem, chegou a hora de analisar e comprar Vamos lá, seguinte, vamos fazer o seguinte A gente vai aqui no mercado financeiro ver como que está a Mag Mag Prime, vou analisar o gráfico dela Analisar como ela funciona Atualmente ela está custando a quanto? Cento e dez platinas Rapaz, está caindo, ela despencando Cento e vinte platinas, está caindo É hora de comprar, é hora de comprar, seu urso É hora de vender seu touro O que tem que fazer? Não Quem é touro, compra E quem é urso, segue gastando tudo aí Bom, vamos analisar aqui nos últimos dias Vamos lá Na estatística Uau, rapaz, nossa Mag Prime, hein? Ela veio com uma queda Ela veio com uma valorização muito boa no mercado, ó Em... Trinta e um dia, ó Trinta e um de agosto, tá vendo? Ela foi pra agosto Dez mil e vinte e um Ela estava aqui custando mais ou menos Cento e vinte platina Valorizou, hein? Valorizou o mercado aqui, ó Tem uma valorização muito forte aqui, ó Ela veio valorizando aqui, ó Ficou até praticamente em setembro Agora teve um anúncio, né Conforme você viu aqui, né Anunciaram, né A Mag Prime Que está disponível até que dia? Com as relíquias Ó Até dia vinte e três Então se você analisar o mercado hoje, tá Ele está em queda O que seria interessante? Se você não tem tempo Para formar a nossa Mag Chegou a hora de você comprar Compra Porque vale a pena, tá? Porque está caindo muito o preço Vamos analisar aqui Isso aqui faz 90 dias, tá? Vamos analisar aqui nos últimos 48 horas Ó, tá vendo? Olha o volume Antes de mais nada Vamos ver por que Não, mas por que Ela caiu o preço? É o seguinte, gente Muito volume de venda, tá? Muita gente oferecendo Então o mercado financeiro é bem assim Se você tem muita oferta Você tem o que? Uma queda de preço, tá? Então Aqui nos preços É um pouco mais alto, ó Pode perceber, ó Em 29 de setembro Pouca oferta Preço valorizado, tá? Muita oferta Então a tendência do mercado Está em queda livre, rapaz Mas por pouco tempo O que acontece? A Mag ficou durante muitos anos Fora Voltada, tá? Então Por isso que ela foi valorizada Como a gente tem aqui, ó Até o dia 23 Tá? É Bastante Produto para ser vendido Tem muita demanda, né? Muito oferecimento Muito volume E a gente tem um mercado Em queda Mas Meu amigo touro Você sabe, né? Que agora é uma hora Ó Agora é uma hora de comprar Por quê? Porque o mercado Está barato Certo? Se você pensar aqui, ó Se você comprar a Mag hoje A 110 platina, tá? Você pode ver que Ela chegou a 200 Então você vai ter Uma valorização muito alta Em A longo prazo Tá? Então O que valeria Apenas investir? Eu investiria Umas mil platina Compraria uma Mag aqui Mas eu compraria Com mil platina Eu compraria aqui Pelo menos aqui, ó Umas 10 Mag dessa aqui, tá? Daria 1.200 platina Mas ao longo prazo Ela poderia ser valorizada Por 200 180 Tá? Você vai ter um ganho aí De uns 30 40% fácil Beleza, gente? Vamos ver também Nosso PS4 Quanto custa A nossa Mag No PS4 Rapaz, aí doem PS4 170 platina Uau Rapaz Cara, hein? Vamos ver nos últimos Pera aí, ok Vamos ver Analisar aqui Quanto a Mag Chegou a custar No PS4 Rapaz Ele doeu isso aqui Rapaz Do coração Quanto a custa Aqui Rapaz 230 platina Chegou o pico aqui, né? É, 230 platina Vamos ver também aqui A cotação dela Na nosso No Xbox Tem menos jogadores Na Xbox, tá? Vamos ver como que Fica a cotação Na Xbox também É ok Vamos ver aqui Nosso mercado Na Xbox Ele tá em uma ligeira queda Mas não muito, hein? Um pouco diferente O mercado aqui também, tá? Mas chegou aqui A atingir, ó Chegou a atingir 350 platina No Xbox Uau 345, tá? Agora no momento Ela tá custando Bem mais baratinho Vamos ver aqui Como tá custando Olha, tem uma queda Uma pequena queda, hein? Não, queda não Na queda de oferecimento De volume, né? Tá caro, meu amigo Tá caro Vamos ver como tá custando Ela aqui agora Quantas ordens Temos aqui E o valor dela Isso Pro nosso Xbox 250 platina, hein? 250 platina Tá carinha, hein? E, coitado aqui Agora o pessoal Do Nintendinho Coitado Isso aqui deve sofrer demais Porque isso aqui Quase nunca tem Ninguém de jogador Vamos lá 250 platina Ok, entendi o valor aqui Vamos ver a estatística Dela aqui também Pra acompanhar o mercado Tá Pouco volume de venda, né? Ó, você vê que Nossa, olha só São poucas ofertas Passou um período aqui Não tinha ninguém Oferecendo ela Caramba O pessoal do mercado Financeiro Do Nintendinho Sofre Tá Voltando no nosso mercado aqui Mais ativo Mais um volume enorme De vendas, né? Aqui, ó Nosso volume de vendas Aqui Tá muito forte Vamos ver as estatísticas Quantas pessoas Estão vendendo Ó, tá todo mundo vendendo, tá? Então Uma dica que eu dou pra você A longo prazo Vale a pena investir? Vale na compra Tá? Porque se você vir aqui, ó Tá? Com o gráfico Vendecendo Então a gente tem o quê? Até o dia 23 Então O que seria interessante aqui, gente? Analisando friamente O mercado, tá? Pode perceber aqui, ó Tá? Você vê uma queda Tá? Você tem aqui, ó A 140 platina Ela ficou abaixo De 140 platina, tá? Aí caiu demais aqui embaixo, ó Ficou abaixo De 130 platina Chegou a bater 122, tá? Tem uma leve subida E agora Começa a descer Um pouquinho mais Né? Eu acho que Os próximos 48 horas Tá? Porque vai ter a dia 23 Eu acho que seria Interessante comprar Um pouco dessas Dessas Mag É Na segunda-feira, tá? Um pouquinho antes Do mercado fechar O mercado da Mag Fecha, tá vendo? De 23, tá? Então o que a gente faria aqui? A gente estaria vendendo ela aqui Depois Dessas fechamento, tá? Então é o seguinte Vamos lá Mugar nossas ordens aqui Dos 90 dias Vamos lá 90 dias Statística Então vamos lá, gente Finalizando nossa dica, né? Bom O que a gente vai ter que fazer aqui? Provavelmente ela vai ficar mais baixo Aqui ainda Mais uns dois dias, né? Então domingo e segunda-feira Até a terça Provavelmente vai ficar um pouco mais baixo A partir daqui Umas duas, três semanas Um mês Ela vai começar a subir Então você que não tem Tempo pra jogar E tem platina Compra Sua Magzinha, tá? Vale a pena E depois Com o tempo Aquele que farmou bastante Não venda agora Tá? Não venda agora sua Mag Espero passar mais ou menos Dois meses Você vai ter uma alta do preço aqui E você vai conseguir Umas platina Falou, gente? Espero ter gostado do vídeo Nossa análise financeira aqui, tá? Nossa Mag E nossa Mag Prime Disponível até dia 23 Eu vou analisar amanhã também Um pouquinho sobre a nossa nova, tá? Nossa nova Mas a Mag Porque ela valorizou tanto assim Porque ela ficou quase um ano e meio Sem aparecer Ficou um bom tempo Deve recuperar todo esse volume aqui? Talvez não Não tão cedo Ok? Mas Se você tiver bastante Mag A longo prazo Você vai ter um investimento muito bom E você que não tem Mag Não tem tempo de jogar É a hora de comprar Falou? Espero ter gostado aqui Do nosso mercado financeiro Você é um touro Ou você é um urso? Rapaz Deixa o like no vídeo E até mais Valeu Deixa o like no vídeo Tchau